O que é que vocês mais gostam? O que é que eu vou ouvir? Depois é que eu começo a estudar, eu começo a saber se eu consigo fazer dinheiro, e o quanto mais tu aprendes mais dinheiro que tu faz, e o que é que eu vou ouvir? Que ninguém a mandou, eu faço o Guilherme. É o Mindset aí, assim. Mas não aguento isso, enquanto estou aqui no backstage, né? Estou a ver, a pesquisar, e quanto mais informação, melhor. É isso. É certo, porque nós queremos nos informar bem antes de fazer parte da vossa empresa ou equipe, como vocês dizem. Porque eu sou um trader, eu sou trader a sério, toda vez, porque nós todos aqui fazendo o trabalho a sério, eu acredito que vocês também são traders a sério. Exato. Eu tenho, na minha banca, tenho mais de investimentos de mais de 200 mil dólares, se vocês quiserem eu posso mandar com um chat, os tratos, tudo para vocês verem, porque eu sei do que eu estou a falar, toda vez. Antes de nós nos envolvermos num team, numa empresa, nós também, tipo, temos que saber os detalhes, né? Das pessoas que não informam. Ok. Então, epá, tu, pronto, já disseste que, pronto, já investiste e etc. E que, pronto, já tens uma estratégia, já tens conhecimento, como é que é? Eu só quero saber, estás a ver? Porque, pronto, é para fazer parte de uma equipa ou tenho que ter uma confiança na equipa? Tenho que ver resultados e tenho que... Exato. Não é só falar, estás a ver? Hoje em dia, nós estamos numa época que não é só falar. Se fosse só falar, as coisas seriam fáceis. É verdade. Epá, eu ainda não tenho nenhuma estratégia, mas... Epá, eu ando a investir mesmo na informação. Eu ando a ver e... É isso. Ou assim que tiver o meu dinheiro mesmo. Epá, mano, eu vou investir porque esta empresa é muito boa, muito, muito, muito boa mesmo. Eu tinha este único ralo que vocês acabaram de falar. Ele está a meio ano e já fez 70 mil euros, assim, nesta empresa, estás a ver? É verdade. E cada vez faz mais... Tipo, foi como eu disse ao Elison. Ele, há umas semanas atrás, perdeu a 12 capa. E depois de uma semana, ganhou a 13 capa. É isso. Epá, são cenas que... Acontecem, estás a ver? E não é porque está na... É mesmo... É pela consistência mesmo. É pela... É pela garra mesmo, estás a ver? É isso. Eu tenho... Eu sei que eu tenho essa garra. Eu confio em mim próprio. E não só por confiar em mim próprio. Mesmo... É um todo mesmo, estás a ver? Ya. Acaba por ser isso. Ya. Ok, epá. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Como já disse, eu não... Eu não vejo a necessidade... Tipo, mas porque é que tu achas que... Eu não vejo a necessidade de, tipo, eu fazer parte dessa equipa. Estás a ver? Sinceramente. Eu não vejo um benefício para mim como trader e, tipo... Eu não quero ter que... Porque eu não sei... Eu não sei se tu sabes como é que esse sistema funciona, mano. Tu sabes como é que esse sistema funciona? A empresa, sim. Tu tens... Tu tens as duas opções, como eu te tinha dito nas mensagens. Ok. Tu tens o trader... O trader normal. Que é... Que pronto... Não tens de fazer parte de... Assim... Assine uma equipa, né? Mas... Pagas na mesma... Pagas na mesma... Pagas na mesma... A mensalidade... Pago mensal. Quanto é que é mensal? Mensal é... É 150. É isso. Ok. Então quer dizer que se eu... Quer dizer que se eu... Se eu quiser ficar lá um ano... Né? Se eu quiser ficar lá um ano, por exemplo... Sim. Vou ter que pagar... No total... 1.800 euros. Nesse caso. Hum... Por aí... Por aí... Se calhar até menos... Já para não sei. Mas... Acredita que... Tu... O dinheiro que vais perder... Tu... Podes ganhar esse dinheiro... 2, 3 meses. De Forex. Com a empresa. De Forex? Como assim? Será que... Será que os meus retornos não dependem da minha banca? Como é que eu vou ganhar com eles? Vou... Educação... É... Educação claramente que eu vou ganhar. Né? Porque pronto... É o que vocês... Dão a todos aqueles que se inscrevem. Né? Mas... Como é que o meu retorno será garantido? Se... A retenção de informação depende de mim. A aplicação depende de mim. E a banca também depende de mim. Eu não sou... Eles não são investidores. Eles não vão investir nas minhas capacidades. Portanto... É se conseguem. É se conseguem. É se conseguem. Basicamente... Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Não, não. Só estou a dizer que esse conceito de... Pronto, se é garantido. Eu não acho que é garantido. Mas pronto... Se puder... Não é garantido. Não é garantido. Claro, tu... Ok. Ganhares assim. Assim... Porque depende de ti que estás a ver. Depende, tipo, da tua motivação única a querer fazer bem. E banca também. E banca também. E banca também. Diz. E banca também. Ou seja, tipo, o dinheiro que vais ganhar. Não. Dinheiro que eu for para trade. Porque eu não posso... Eu não posso entrar. Com cem... Ok. Vamos assim dizer quinhentos euros. E esperar que eu faça... Sei lá. Mil ou dois mil euros em três, dois meses. Tipo... Tu com cem euros... Consegues multiplicar para muito mais. Não é preciso quinhentos. Não é preciso... Isso é muito dinheiro. Tipo... Desculpa. Desculpa. Eu acho como trader... Cem euros, quinhentos euros... Como... A educação que eu tive, né? Como trader. Não sei se a outra coisa é diferente. Eu não acho que é muito dinheiro. Porque, tipo... Tu não podes... Tu não podes, tipo... Comprar uns... Uma boa quantia de lotes para tu fazeres... Tipo... Para teres bons fatores. Não for que vais tirar... Uns riscos... Tipo... Desnecessários. Estás a ver? Porque... Tem... Cem euros ou quinhentos euros... Tipo... Na minha opinião, com a minha experiência de trader... Eu tipo... Acho que... Acho que... Acho que é para... Acho que é para... Tipo... Acho que é para... Com cem euros... Vocês conseguem fazer muito mais. Ou seja... Ok... Eu não acho que isso exista, mano. E aí... Existe... Existe... A pessoa... A pessoa que está a falar. Tá bom... Se isso existe... Porque é que tu ainda não investiste... Né? Nessa educação... E porque é que tu ainda não multiplicaste? Porque é que eu ia confiar em ti... Para me juntar à tua equipa... E... Pronto... Fazer esses retornos, né? É só uma forma... É isso... Eu ainda não investi... Eu ainda não investi mesmo... Por causa de... Por causa de falta de dinheiro, mano... Só... É isso... Então se nós... Se nós fizéssemos parte da tua equipa... O que é que ia acontecer? Se a equipa... Por exemplo... Se tu ainda não estás lá... Por exemplo... Imagina... Eu, o Carlos e o... Ou mesmo só eu e o Adilton... Queremos fazer parte da tua equipa hoje... Mesmo... Tipo... Venceram-nos e... Queremos fazer parte da equipa... Como é que tu vais fazer parte da equipa... Se tu não tens o valor monetário? É isso... Ou fazerem parte da minha equipa... Automaticamente... Nós todos... Porque se não... Eu recebo... Neste caso... Eu ia receber... O dinheiro da empresa, certo? E não só... Um amigo... Ele... 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 Se... Tivesse uma equipa... Com três logo... Ele... Ele pagaria a minha entrada... Estás a ver? E depois... Com os retornos... Da minha... Da... Do meu forex... Eu... Eu... Voltaria para dar... A... 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 Supostamente a entrada... Do... Prontos... Para a empresa... Ok... Então quer dizer que tu precisas... De pessoas... Nesse caso... Nós... Para poderes fazer parte dessa empresa? Não... 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 Só... Não especificamente... Não... De momento... De momento... Tu precisas de pessoas... De momento... Neste momento... Neste momento... Sim... Neste momento... Sim... Porque... Eu... Eu tenho... Eu tenho a procura de trabalho... E... Já... Já tive... Já tive... Já tive entrevista... E assim... Assim que eu receber... É isso... Ele ia começar... Assim que eu recebi isso... Ia começar... Ok... Muito bom... Muito bom... É... Ok... Também... Adicionando... Tipo... É possível... Não é? Teres uns retornos... Tipo... Grandes... Com 100 euros... É possível... Eu já vi pessoas... A fazerem isso... Mas só que... O problema... Tipo... Que não é... Não... Aquilo... Eu não considero trading... Estás a ver? Porque aquilo... Tu tiras muito... Muito... Muito risco... Para te fazer... Obviamente... Tipo... Tu não vais... Estás a ver? Tem muitos lucros... Eu acho que... Eu acho que as pessoas... Riscam tipo... Sei lá... 50... 70% da conta... Estás a ver? É verdade... Sim... Sim... Acontece muito isso... Mas aqui na empresa... Como já vi... Assim... Amigos... Mas... Este movimento... Às vezes... O investimento... Ele faz... Copy trades... De pessoas... Multimilionárias... Estás a ver? Mas isso não significa... Que as pessoas... Possam perder... Mano... Sabes disso... Né? Eu... Por exemplo... Eu vou copiar... Eu vou copiar... A trade... De uma pessoa... Multimilionária... Vou arriscar... 70% da minha conta... E claro... Que as pessoas... Multimilionárias... São traders... A não ser que sejam... Deuses... Perdem mano... Percebes? Então... Se eu copiar... Ok... Se eu copiar... Com uma conta... De 100 euros... A trade... De uma pessoa... Multimilionária... Vou arriscar... Por exemplo... 70% da minha conta... E essa pessoa... Perde... Eu vou acabar... Com o que? Vou acabar... Com 30... 30% da minha conta... Que é... 30 dólares... Certo? É... Pode ser que a pessoa... Multimilionária... Tem uma conta... Sei lá... 10 milhões... 100 milhões... Exato... 2 milhões... E aí... Já é um frente... Não... Não é só... Não é só o fato... É o fato... Da experiência das pessoas... Tipo... Não é só uma pessoa... São fãs... São... São milhares de pessoas... Mano... Isso não faz com que as pessoas... Sejam imunes a perdas... Sabe? Sim... Sim... Eu não estou dizendo o contrário... Não estou dizendo o contrário... Portanto... Tu podes me dizer compra... Outra pessoa pode me dizer vende... E eu posso perder nas duas, três... É... É... E não só também... Eu também gostaria de ver resultados... Dos... Dos vossos... Alunos... Não sei como é que vocês chamam... Sim... Sim... A pessoa... A pessoa que supostamente... A pessoa que supostamente... Tem... Que está... Que está mais tempo... Que é... A pessoa que já estava a falar... Que é o... Ele tem mesmo prova viva... Que a empresa... A empresa em que nós estamos... Neste caso... Têm... Tem duas bases... Têm bons princípios... E faz com que... As pessoas que existem estão... Grotem... E avancem... E... Cheguem num assunto... Muito mais longe... Mais закрыto? Isso é possível... Isso é possível... Pronto... Um bom valor minoritário... E uma boa educação em trading... É... Na boa... Mas agora eu sou... Eu sou... Agora é que o está a conectar os pontos... Portanto... Pessoas que fazem trading... E que fazem essa cena de ter equipas e etc. Chegam até um certo patamar. Quando essas pessoas chegam até um certo patamar. Essas pessoas ganham uma certa banca. Possivelmente essa banca. Que elas ganham de equipas e etc. E chamam pessoas e pessoas e pessoas. Vão possivelmente usar em trading. O que vai fazer com que os ganhos delas. Sejam mais rápidos. E pronto. Vão sempre vender esse senso de. Ok. Tu vais conseguir fazer isso em X tempo. Se fizesse chamar X pessoas. É isso que eu estou a perceber? No fato de chamar as pessoas. Ok. Também ajuda. Ou podes optar por essa opção. Como podes optar pela opção de trader livre. Ou seja. Que pegas. Entras na empresa. E copias os trades. Como se diz. Absorves a informação. Ou seja. A educação que a empresa dá. E ganhas com essa informação. Agora. Então. Tu tens a. Diz. Diz. Ok. Diz. Diz. Tu tens. Tu tens. Tu tens. Tu tens esses dois caminhos mesmo. Tu não tens que depender só. Das pessoas. Que. As pessoas chamam. Está a saber. As pessoas que estamos. Então. Tu tens. Tu tens. Tu tens uma dizer. Eu. Por exemplo. Eu sou um trader. Que já faz. Pronto. Já. 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 Tenho ganhos. Percentagens boas. Né. Por mês. Exato. E eu vou pagar. Vou pagar. Para copiar. Eu. Eu já sei. Que a minha estratégia funciona. Exato. E eu vou pagar. Para copiar trades. De uma pessoa. Que já. Também. Tem sucesso. No trading. Né. Eu não. Tipo. Não vejo. A necessidade. De eu. Se eu sabendo. Que eu já posso confiar. Nas minhas habilidades. Como trader. E consigo fazer. Tipo. Boas porcentagens. Né. Porcentagens plausíveis. Por mês. Eu não vejo o ponto. Porque eu não quero entrar. Nesse sistema de equipas. Porque eu não estava mais interessado. Na cena de trading. Mas eu não vejo o ponto. De eu entrar. Para depois. Tipo. Vou ter que pagar. Para copiar as trades. De alguém. Sendo que eu já sei. Que eu consigo fazer. Está a ver. Eu não vejo senso nisso. Desculpa. Só te interromper. Tu não vais pagar. Espera aí. Nisso. Vou pagar. Para quê? Pela informação. Pela informação. Que tu vai ser dada. Mas eu já. Eu não preciso. Olha. Vou te dizer uma coisa. Mano. Se tu tiveres muito conhecimento. Em forex. Se eu tiver. Três estratégias. Cinco estratégias. Num arsenal. Eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Fazer dinheiro. Porque no forex. Tu tens de focar. Numa estratégia. E eu. E eu pessoalmente. Para ser sincero. Se eu for me focar. Nessa outra estratégia. Primeiramente. Estaria a largar. A minha estratégia. Que já funciona. Que já estou confortável. Com essa estratégia. Teria que investir. Mil horas do meu tempo. Para aprender. Uma nova estratégia. E perderia. Dinheiro. Por estar a aprender. Uma nova estratégia. Está a ver. Yeah. Porque estratégia. Também depende da personalidade. Tem outras vezes. Que são melhores. Ser scalpers. Outros melhores. Ser swing traders. Está a ver. Depende da minha personalidade. E agora imagina. Se eu investir. Nessa nova estratégia. E não resultar para mim. Vamos assim dizer. Mano. A cena que resulta. Resulta. Não. Isso. Se não resultasse. Ok. Porque se não resultasse. Se calhar. Hoje. As pessoas que estão na empresa. Não estejam na empresa. Eu digo-te que. Até. Até nem é uma questão de aprendizes a estratégia. Tu não precisa. Tipo. Tu já. Tu tens várias. Várias possibilidades. Nesta empresa. Mas é possível. Tchau. 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 Tchau.